Será que o Ruivo vai entregar a safadura no fundo de um vulcão? E cadê o Super Robin Hood? Deixou o Ruivo entregue as baratas? Procurando o sangue do Pé do Hamburg, Super Robin Hood e seu amigo Ruivo entram na galáxia negra para cair nas mãos dos selvagens trogoditas e atiram o Ruivo dentro das partes diantes de um vulcão onde agora sua vida está por um fio. Os Demônios do Mozart